De acordo com a, inciso 50, Estadual 232.017 Avos, Plano de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Piauí, julgue a assertiva. A responsabilização administrativa de servidor do Poder Judiciário dar-se-á, sempre através de processo administrativo ou sindicância, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 48. A responsabilização administrativa de servidor do Poder Judiciário. Dar-se-á sempre através de processo administrativo ou sindicância, em que lhe seja assegurada ampla defesa.